Hoje eu criei coragem pra falar Tudo aquilo que doía aqui dentro Será que eu jogo fora três anos da minha vida? Essa noite adormeci no meu sofá Minha cama ainda carrega o teu cheiro E até o teu porta-retrato tava lá São tantas coisas, tantas coisas, tantos momentos Será que eu jogo tudo isso pro lado? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá de todo lado Hoje até o porteiro perguntou de ti Quem eu faço com o porta-retrato? Como o pijama que você me deu A tua mãe até mandou um recado Dizendo que entre nós ela prefere eu Uma salva de palmas, senhores de Matheus Fico pensando se não vou me arrepender Nossos domingos sempre foram tão da hora Mas o resto da semana era grande discussão Como é que teu sobrinho vai viver sempre? Me diz quem é que vai levar ele pra escola Foi eu tava ensinando ele a tocar violão São tantas coisas Tantos momentos Será que eu jogo tudo isso pro lado? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá de todo lado Hoje até o porteiro perguntou de ti O que eu faço com o porta-retrato? Ou o pijama que você me deu A tua mãe até mandou um recado Dizendo que entre nós ela prefere eu Será que eu jogo tudo isso pro lado? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá por todo lado Hoje até o porteiro perguntou de ti O que eu faço com o porta-retrato? Como o pijama que você me deu A tua mãe até mandou um recado Dizendo que entre nós Dizendo que entre nós dois Dizendo que entre nós ela prefere eu Com certeza